Quando te encontrei, me juro e não pensei, queria me apaixonar Mas todo amor é assim Como a história se viu, que tal me conta de mim O que é que faço agora, já tentei ir embora Mas não consegui, está preso a você Não sei dizer o que vou fazer, pra me livrar desse amor Eu quero é mais, viver em paz, que ser feliz seja como eu sou Não sei dizer o que vou fazer, pra me livrar desse amor Eu quero é mais, viver em paz, que ser feliz seja como eu sou Eita irmão, agora deu certo, tá bem porque deu certo Os dois debochados Tá gravando, né? Já deu certo, papai 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 Nós não vivo mais, mas não do crumbs Olha só, papai Ai não vivo mais, eu amo agora Já deu certo, papai